Começa agora o programa do Prefeito da Parceria. Para gerar emprego é preciso atrair indústrias, mas é muito importante também fortalecer e melhorar as indústrias que já estão em Ribeirão. Por isso, Magione vai criar, em parceria com o Governo Federal, através do Ministério da Indústria e Comércio, o Polo de Biotecnologia, que vai funcionar aqui, nesse terreno do nosso Distrito Empresarial. É um projeto que vai funcionar ainda mais Ribeirão como ao futuro. Um protocolo para a criação do Polo já foi, inclusive, assinado por Magione e pelo Ministro Luiz Furlan. O Ministro escolheu Ribeirão pela nossa liderança no ramo do agronegócio e pelo potencial de nossa indústria de equipamentos médicos e farmacológicos. O Polo não é promessa, é um compromisso do Governo Magione. Proposta de Magione para a geração de empregos. Construir o Polo de Biotecnologia no Distrito Empresarial. A biotecnologia é uma ciência que cria e melhora produtos de várias áreas, como da área de alimentação, da agricultura e da saúde. No Brasil, ela ainda está engatinhando, mas no mundo todo, já é um sucesso. O Polo de Biotecnologia vai fazer de Ribeirão novamente uma referência de desenvolvimento no país. Todo empresário que decidir trazer sua indústria para a nossa cidade, terá alta tecnologia à disposição na porta de sua empresa. O que é essa tal de biotecnologia? É uma ciência nova, produtiva, que através de técnicas modernas, como a engenharia genética, faz avançar a saúde, a agricultura e a produção de alimentos. Veja alguns exemplos concretos. Na agricultura, durante séculos, milênios, os seres humanos tentaram cruzamentos de espécies de plantas para melhorar o cultivo. Era um trabalho lento e de resultado duvidoso. Agora não. A biotecnologia, usando técnicas científicas de ponta, faz isso com rapidez e precisão. Ribeirão, a capital do agronegócio, vai crescer ainda mais com os avanços que o Polo de Biotecnologia vai trazer. E crescimento, você sabe, gera milhares de empregos. No campo da saúde, a biotecnologia é fundamental na luta contra as doenças. Um dos primeiros produtos biotecnológicos foi a insulina, medicamento que trata a diabetes. Logo vieram as enzimas para vítimas de ataque cardíaco. Hoje, ela aprimora antibióticos e permite a fabricação de remédios mais baratos. Ao fazer tudo isso, a biotecnologia produz riquezas, gera desenvolvimento, cria milhares de novos postos de trabalho. Mas não podemos esquecer que a biotecnologia também é uma grande aliada no combate à fome, porque ajuda a aumentar a quantidade e a qualidade dos alimentos. Ela desenvolveu, por exemplo, um tipo de arroz que possui vitamina A e o dobro de ferro do arroz comum. É comida com mais qualidade para a população. Combater a fome é uma prioridade de Maggione. Maggione fez dois bancos de alimentos. Se tiver um mandato inteiro, vai fazer muito mais. Como vai funcionar o polo de biotecnologia? O polo de biotecnologia terá três grandes blocos. O primeiro com o centro de pesquisa. O segundo para treinamento de mão de obra. No terceiro bloco, vão ficar os laboratórios para a criação de novos produtos feitos aqui mesmo em Ribeirão. Os jovens poderão aprender e se preparar para assumir os milhares de postos de trabalho que serão abertos com o polo. Com a implantação do polo aqui no distrito, vamos receber ainda mais indústrias. Todas as grandes cidades no mundo que abrigam polos de biotecnologia diminuíram o desemprego e aumentaram a competitividade de suas empresas nos mercados nacional e internacional. Em Ribeirão não será diferente. Nossa cidade vai se desenvolver ainda mais. Vai ter técnicos, vai ter pesquisadores. Cria um diferencial a nível Brasil, né? A gente vai contar com a utilização dessa mão de obra para também modernizar a nossa operação industrial. Devido a gente ter USP e outras faculdades, eu acho que isso vai ser muito importante e vai gerar novos negócios e consequentemente novos empregos. Aperfeiçoar pesquisas, estudos, vai ganhar em mão de obra, vai ganhar em geração de empregos, vai ganhar em geração de impostos, em competitividade com as outras cidades da região. Você consegue baratear custo com uma qualidade superior. Aproveito a oportunidade e parabenizo mais uma vez o prefeito Maggione, porque a ideia é simplesmente sensacional. Ribeirão ganha demais. Ribeirão não pode abrir mão de um avanço como o polo de biotecnologia. Para você ter uma ideia, hoje o país emprega 30 mil pessoas só nessa área. Não podemos trocar o distrito, que já está em obras, nem o polo de biotecnologia, que já está em negociação, por conversas de campanha. Milhares de empregos estão em jogo. Nesse segundo mandato, viveremos um novo tempo. Um tempo de prosperidade, de realização de projetos ousados e modernos. Vamos concretizar obras à altura da grandeza de Ribeirão. Plantão do Desenvolvimento. Vamos ver agora como avançaram as obras do Distrito Empresarial na última semana. É de lá que fala a repórter Roberta Tavares. Em dez dias, as obras do Distrito Empresarial já avançaram bastante. Nesta semana, foram transportados 1.400 metros cúbicos de pedra para fazer a base da pavimentação. Foram abertos 350 metros lineares de esgoto e 250 metros lineares de rede de água. Foi feita a limpeza de resíduos de uma área de 20 mil metros quadrados. E mais, 1.500 metros cúbicos de corte de terreno para arruamento. E também houve a finalização de 550 mil metros quadrados de roçada do terreno, que tem 881 mil metros quadrados. Já houve um prefeito em Ribeirão que achava que as indústrias não eram importantes para nosso desenvolvimento. E várias vezes negou incentivos da prefeitura para a atração de empresas. A edição do jornal Diário da Manhã, do dia 7 de abril de 1974, destaca esta frase do então prefeito, o Elson Gasparini. Se o município tiver que dar terra para atrair indústrias, onde iremos parar? Não foi por acaso que durante a sua administração, pouquíssimas indústrias vieram para cá. E muitas fábricas deixaram nosso município. Graças a Deus, os tempos são outros. E o prefeito Magione, que sempre trabalhou pelo desenvolvimento, vai poder agora fazer ainda mais. Fique ligado, o Plantão do Desenvolvimento volta a qualquer momento.